Música 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 Digno é o rei que a morte venceu Saia Tito Digno é o rei que a morte venceu 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 Digno, digno, digno Ó que de repente a graça Ó que família eu vou Tua mão tem uma mão Me abri de Deus Música Música É o que fez morrer É o que fez morrer É o que fez morrer